Fala, impressionadores! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de SQL no canal Hashtag Programação. Eu sou o Marcos e hoje você vai aprender três funções úteis de data aqui no MySQL. Já começa deixando o like no vídeo, se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito e ativando o sino de notificação para sempre ser lembrado de todos os vídeos que saem aqui toda semana de Python, SQL, HTML, JavaScript, enfim, tem muito conteúdo que eu tenho certeza que você não vai querer perder. Então é isso e vamos começar. Bom, nessa aula você vai aprender três funções de data para se utilizar no MySQL. Mas antes, é importante lembrar que aqui na descrição tem alguns links que podem ser do seu interesse. Então dá uma olhadinha aqui nos links. No primeiro link tem informações do nosso treinamento completo de SQL, o SQL Impressionador. Então se você quiser se aprofundar mais em SQL e em banco de dados, o nosso treinamento pode te ajudar. E o segundo link da descrição é um link com o nosso mini curso básico e gratuito de SQL que eu vou deixar de presente para você poder também se aprofundar mais aí depois que você assistir essa aula. Então vamos lá, vamos falar aqui sobre essas funções de data. Bom, funções de texto, de data, de número, são funções que são muito úteis de se utilizar não só em banco de dados, mas em qualquer linguagem, seja o Python, o Excel, o Power BI. O SQL não seria diferente. Eu vou mostrar aqui três dessas funções, que são DateDif, DateAdd e DateSub. São funções relativamente tranquilas de se entender. A gente vai fazer aqui exemplos. Então vamos lá, vamos começar vendo a função DateDif. O que essa função faz? Ela basicamente calcula a diferença entre duas datas. E retorna aquilo dali em dias. E aí eu posso fazer o que eu quiser com elas. Então vamos lá, imagina que eu tenho essa tabela aqui, de clientes, no meu banco de dados. e eu quero calcular aqui para esses clientes qual que é a idade deles. Então eu tenho lá a data de nascimento, eu quero calcular a idade. Então eu posso usar a função DateDif para isso. Se você não tem essa tabela aqui igual a minha, não tem problema nenhum. Você pode usar um banco de dados que tem uma coluna de data e aí você pratica daí. O importante aqui é o conceito. Como é que vai ficar então esse cálculo de DateDif aqui nessa tabela do banco de dados? Select, vou dar um Enter para identar esse código. Select, quero selecionar ali o nome, uma pessoa qualquer. E aí eu vou calcular a diferença ali de data, né? Calcular a idade usando DateDif. Ele vai me pedir dois argumentos. O primeiro deles é uma data, o segundo também. Só que para calcular a idade, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer a diferença entre a data de hoje menos a data de nascimento. Para descobrir a data de hoje, eu vou usar a função CURDATE aqui no MySQL. Ele vai me dar a data de hoje. Vírgula, data de nascimento. Isso aqui eu vou chamar de idade. From a nossa tabela de clientes. Selecionei esse código aqui, executei. Ele vai me dar a quantidade de dias entre essas duas datas. Então, o Ruben tem 14.063, Christy 13.146 e assim vai. Só que a gente não fala a idade assim, né? A gente calcula em anos. E aí, por simplificação, o que eu posso fazer? Pegar esse resultado aqui e dividir por 365, que é a quantidade de dias de um ano. Ah, Marcos, mas tem os anos bissextos, né? Não vai ficar 100% correto. Eu sei disso. Mas o meu objetivo aqui não é entrar no mérito, no cálculo preciso de idade. Eu só estou mostrando a aplicação da função DATEDIF. Em outro momento, a gente pode se aprofundar em um cálculo mais preciso da idade, levando em consideração o ano bissexto. Mas vamos simplificar aqui a nossa vida. Então, eu posso pegar esse resultado, dividir por 365, ele vai me dar ali a quantidade em anos. Então, o Ruben tem 32,5 anos, Christy tem 36,01 anos e assim vai. Só que a gente não fala anos dessa forma, né? Eu não falo que o Ruben tem 38,5 anos ou 38 anos e 6 meses. A gente fala 38 anos. Então, o ideal seria arredondar isso aqui, né? Mas arredondar para baixo, não o arredondamento padrão, né? Que é o que arredonda para cima. Se não, eu teria, por exemplo, o Shannon, que tem 39,89 anos, tendo, na verdade, 40. E aí, a gente pode ter um problema, porque tem gente aí que esconde bastante a idade. E acrescentar um ano a mais pode dar problema. Então, a gente vai usar o 39, né? Então, precisa arredondar para baixo, não arredondar da forma matemática padrão. Para arredondar para baixo, a gente usa uma função. Então, eu vou pegar esse resultado e vou colocar dentro de uma função chamada FOR. De chão, né? De piso. Ele vai arredondar para baixo. Então, eu vou pegar todo esse resultado aqui e vou arredondar para baixo. Selecionei, executei. E aí, tá lá. Ruben, 38 anos. Chris, 36. Elizabeth, 35. E assim vai. Então, com isso, nós usamos a função dateDiv. Muito tranquilo, né? Bom, agora, usar as funções dateAdd e dateSub. Que são duas funções que são relativamente semelhantes, né? Uma, ela adiciona um intervalo de tempo a uma data. E a dateSub subtrai. Então, eu posso basicamente, na dateAdd, escolher uma data. E dizer que eu quero adicionar um intervalo de data ali. Que pode ser dias, meses, anos. Então, eu posso querer adicionar um dia a uma data. Ou um ano, ou cinco meses. Eu vou usar a dateAdd. Bom, para isso, eu vou usar, mais uma vez, aquela coluna de data de nascimento aqui. Eu não vou me preocupar em fazer sentido aqui agora. Eu só quero usar uma coluna de exemplo para fazer esse dateAdd. Então, imagina que eu queira adicionar dez dias àquela data de nascimento. Então, como é que a gente vai fazer usando a função dateAdd? Eu posso selecionar o nome ali das pessoas. A data de nascimento, só para a gente poder ter o comparativo. Vírgula, dateAdd. E aí, eu vou adicionar a data de nascimento. O que? Um intervalo. Interval. Que vai ter que ser em inglês, né? De dez dias. Ten day. From a nossa tabela cliente. Então, aqui eu digo que eu quero adicionar um intervalo. Um intervalo de X. Alguma coisa. Que pode ser dez dias. Cinco meses. Se fosse meses, eu colocaria month. Se fosse year, eu colocaria year. Eu posso botar week também. Vocês podem dar uma olhada nas possibilidades. Lá na documentação do MySQL. Mas eu posso adicionar intervalos distintos. Então, se eu querem adicionar dez dias, eu vou executar esse código. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai trazer ele para mim, né? No caso, sempre a data de nascimento, mais dez dias. Então, aqui, ó. Dia sete de agosto virou dezessete de agosto. Dia dez de fevereiro virou vinte de fevereiro. Se eu quisesse adicionar, por exemplo, dois meses. Vou executar isso aqui. Selecionei. Executei. E aí, tá lá. O que era agosto virou outubro. O que era fevereiro virou abril. O que era julho virou setembro. E assim vai. Poderia adicionar um intervalo de anos também, né? Então, um year. Selecionei. Executei. E aí, tá lá. O que era oitenta e cinco virou oitenta e seis. O que era oitenta e oito virou oitenta e nove. O ano, né? Oitenta e oito virou oitenta e nove. E assim vai. Então, isso aí vai me dar o date as. Vamos fazer o date sub. E aí, para fazer o date sub, que vai ser o contrário, né? Eu vou subtrair dessa data. Eu vou pegar esse código aqui e vou simplesmente copiar. E vou jogar aqui embaixo. Só vou adaptar. Porque a estrutura é a mesma. A diferença é que em vez de usar date add, eu vou usar date sub. Então, já vou fazer essa subtração aqui. Essa alteração. Tá? Então, vamos lá. A estrutura vai ser a mesma. Uma data e um intervalo que eu quero subtrair. Aqui, no caso, eu posso querer subtrair cinco dias. Cinco dias. Então, vou selecionar. Vou executar. O que era sete de agosto virou dois de agosto. O que era dez de fevereiro virou cinco de fevereiro. E a mesma lógica para mês e ano eu posso usar também. Tá? Então, essas são as nossas três funções de data. E aí, uma coisa até que a gente se pergunta, né? Pô, mas... Por que que no date diff eu não pego simplesmente uma data e subtraio da outra, né? Por que que eu não faço data um menos data dois? Ou... Ou a mesma coisa para subtração, né? Eu quero subtrair de uma data, eu quero subtrair 30 dias. Então, eu faço a data menos 30, né? Ou a data menos 365, se eu quero subtrair o ano. Para date diff, né? Aliás, para date add e para date sub, essas funções até... Essa pergunta talvez não faça tanto sentido, porque elas facilitam muito na soma ou subtração de intervalos. Eu não preciso ficar me preocupando em fazer a conversão, né? De um ano para 365 dias, de um mês para 30 dias, eu só falo. O intervalo de um mês eu quero adicionar. Cinco meses, de cinco anos. Mas para o date diff, talvez, né? Eu possa ficar perguntando. Pô, por que que eu não faço data um menos data dois? Bom, o que acontece é que... Aqui no SQL, né? O recomendável é que quando você precisa manipular datas, você utilize funções de data. Tá? Porque existe uma questão de data type, né? De tipo de data, de dado, que a gente pode ter problemas, né? Se a gente não manusear da forma correta. Tá? Por quê? Se tratando de datas, por exemplo, nós temos dois tipos diferentes. Nós temos o date e o date time. Tá? E aí, quando a gente utiliza as funções de data, independente se é date ou date time, a gente costuma ter ali um resultado que faz mais sentido. Se a gente simplesmente fizesse data um menos data dois, poderíamos ter um resultado que não é exatamente o esperado. Tá? Então, a minha recomendação é que, de fato, se utilize para datas as funções de data. Tá bom? Então, é isso. Falamos aí de date diff, date add e date sub. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sino de notificação também. Tá bom? Então, é isso. Um grande abraço. Ótimos estudos. E a gente se vê numa próxima aula. E a gente se vê numa próxima aula.